Bom dia pessoal, tudo bem? Olha, desculpa, eu estou gravando sem o microfone, eu não sei porquê, mas o microfone está dando um probleminha aqui, então peço desculpa de antemão se o som da minha voz ficar um pouco baixo, ok? Vou tentar falar alto aqui para sair bem a gravação, tá? Então vamos lá, gente. Primeira coisa, hoje é sábado 20 de janeiro 2024 e antes de mais nada eu queria fazer uma agradecimento ao pessoal, a questão de uns 10 dias eu fiz um vídeo falando sobre as ofertas aqui do Equidário, fazendo umas promoções de preço e teve uma receptividade fabulosa, fantástica esse negócio, muita gente fez pedido, só na semana passada, semana que encerrou ontem, né? Nós despachamos mais de 30 pedidos, pedidos grandes, plantas, caixas grandes, né? Despachados para todo o Brasil, teve planta para Paraíba, teve planta para o Mato Grosso do Sul, teve planta para o Rio Grande do Sul, teve planta, tudo quanto é lugar, então, e a maioria das pessoas, não todos, eu teve alguns pedidos que saíram aí na quarta-feira que ainda não chegaram, vão chegar, vão chegar aí segunda ou terça-feira, tá? Mas viajando tranquilo. E, mas a maioria dos pedidos já chegou no destino e as pessoas ficaram muito satisfeitas, tivemos um retorno, uma resposta do pessoal, dizendo que tinham recebido as suas plantas, que ficaram muito felizes com a qualidade das plantas que chegaram, tá? Então, agradecemos mais uma vez e queremos dizer, olha, as promoções continuam, a gente ainda tem, eu vou mostrar daqui a pouquinho na continuação do vídeo aí, as ofertas que a gente ainda tem, os kits que tem, mostra como é que estão essa questão dos kits. E fora os kits, tem as plantas do catálogo e tudo que está no catálogo, com exceção dos kits, tem 10% de desconto até o dia 28 de fevereiro. Aproveita, gente. E além de ter os 10% de desconto, pague em quatro vezes, quatro parcelas, você nem sente, quando vai ver, né? Já pagou, já acabou, veja bem, eu tava vendo esses dias aí, a gente para, a gente viaja muito, e você para aí num grau desse, a vida aí, meu, você para lá, vai comer uma coxinha, com duas coxinhas você compra uma orquídea, não é possível, a orquídea leva cinco, seis anos pra fazer, e é uma coisa que vai te acompanhar pela vida toda, e a coxinha, dependendo da coxinha, às vezes você não passa meia hora já tendo que ir lá correr no banheiro. Então, gente, olha lá, o preço da orquídea tá muito baixo, tá muito barato, tá ok? Então, aproveita, porque eu não sei quanto tempo vai ficar assim, tá ok? Então, vamos lá, antes de a gente falar isso, eu queria falar de alguns itens da lista, vamos falar dos kits daqui a pouquinho, mas vamos falar um pouquinho das coisas da lista, ó, gostaram da minha camiseta? O outro vídeo foi com a camiseta preta, esse aqui também tá bem legal, né? É o seguinte, gente, então, alguns dos itens que a gente tem lá, um dos itens que faz muito sucesso nessa época, é um cruzamento chamado NSA Linda Dona, esse cruzamento, muita gente fez esse cruzamento, é um cruzamento entre Edisto e Chunier, né? Ela foi registrada pelo amigo Joenil Varusa, lá de Corderópolis, e o pessoal multiplicou isso bastante, fez bastante variedade disso, eu tenho uns dez tipos diferentes, com colorido indo desde o amarelo até o vermelho, quase vermelho sangue, muito legal, vou mostrar um aqui florido pra vocês. Por que que eu gosto muito dessa planta? Geralmente, olha o colorido disso, olha que coisa fabulosa, fantástica, é uma planta que três, quatro flores, crescimento muito vigoroso, é uma planta que tem um vigor de cultivo, tem uma facilidade de crescimento muito grande, e ela floresce geralmente duas vezes por ano, ela floresce agora no começo do ano, janeiro, fevereiro, e geralmente volta a dar uma segunda floração lá pelo mês de agosto, setembro, e ainda até novembro, tá ok? Então geralmente são duas floradas por ano, vejam que ela não falha, ela floriu nesse bulbo, já no bulbo seguinte, já vem de novo. É uma planta que vale a pena, a gente tem mudas adultas disso, no catálogo, a quarenta e nove reais, e tem dez por cento desconto, ela acaba saindo a quarenta e quatro. Muito legal, a maioria delas ou já floriu, ou tá com espata, tá ok? Vale a pena comprar isso aí, viu gente? Eu não deixaria sair não. Essas são as plantas de lista. Outra planta de lista, que nos surpreendeu, na verdade não nos surpreendeu, porque a gente já esperava que ia ser a coisa muito boa. Outra produção lá também, do joenil. Joenil é um sujeito que, orquidele pequenininho, mas é um cara que sabe das coisas, ele sabe fazer bons cruzamentos. Então esse cara cruzou uma amarela, de flor grande, como é a chunier, com a micinagata. A micinagata é uma planta que tá na nossa lista, é uma semi-alba, como essa daqui. Essa aqui é uma micinagata. Muito boa, tá na lista também, bonitinha. Essa aqui tem vários tamanhos dela diferentes, vaso 14, vaso 15, tal. Muito vigorosa, é uma planta muito comportada, ela não fica toda bagunçada, né? Então, planta bem legal, não dá muita flor, ela dá em torno de duas, às vezes três, dificilmente chega a quatro. Às vezes chega a quatro flores, mas o normal seriam duas flores, e ela se apresenta muito bem. Veja bem, não precisou nem de estaqueamento, não tem bambu aí. Bem legal a planta. E ele cruzou isso aí com o amarela, num cruzamento relativamente especulativo. Vamos ver o que que dá, né? E deu umas coisas muito interessantes. Então, ela varia, essa planta, chamado Fabiana Lá. Foi registrado com o nome da Fabiana Lá. Fabiana Lá é dona do Orquidário Lá, ali de Rio Claro, né? Amiga nossa, uma produtora de ótima qualidade também. Então, ele registrou essa planta com o nome dela, e, olha só, ela dá desde semi-albas, como essa. Isso, na verdade, não é bem uma semi-alba, é um creme clarinho, tá? Às vezes ela dá até um flameadinho aqui nas pétalas, tá? Dá uns, né? Umas pontinhas coloridas aqui nas pétalas, mas ela dá desde creme, sempre com a forma muito boa. Sempre, sempre bem formada. Ela herdou isso da Mickey na gata. E, em alguns casos, não são todos, não, mas, olha só, nós tiramos um aqui. Não adianta botar olho gordo, não, viu? Não tem muda disso aí ainda. Eu vou mandar para o laboratório, vai ter muda disso, mas, por enquanto, não tem, não. Olha essa daqui. Olha que espetáculo essa planta. É um amarelo, assim, um amarelo mesmo, né? Um amarelo bem forte, labelo, a flor é grande, bem armada. Olha só, não tem bambu, não tem estaqueamento na sua flor. Ela saiu até um pouco embolada, que saíram três flores. Então, essa daqui, olha, já está com a etiqueta. Nossa, aqui, isso vai para o laboratório, vai ser clonada, daqui a uns tempos a gente vai ter muda disso, vai ter miristema disso. Mas, por enquanto, não tem, não, viu, gente? Não adianta, não. Essa daqui é a minha, tá? Tira os olhos. Ok, então, tem isso de interessante. Uma outra também que eu queria mostrar a vocês, que essa eu não tenho miristema, ainda está no laboratório, mas, olha só, floresce nessa época. Essa aqui, eu queria ter umas, eu queria ter no mínimo umas duas mil disso aqui, né? Isso é a Suzuki Yellow Flare, é, talvez, hoje, a melhor amarela flameada que eu conheço. Eu não conheço uma amarela melhor do que... Olha, outra planta também que, olha, não tem bambu, olha, não foi estaqueada e armou a perfeição essa planta. É muito legal. Esse flameado nas pétalas é um show. Vamos ter miristema. Ela está no laboratório, mas o laboratório demora, né? Ô, dona Marilsa, o laboratório demora, está demorando muito. Viu, dona Marilsa? Então, essas são as bonitinhas floridas. Hoje tem muita coisa florida aqui no Orquidário, a gente está com bastante planta florida. Nós temos uma exposição, a primeira exposição do ano vai ser em Saquarema, no pátio ali do supermercado Gomes, em Saquarema. Ali no Bacaxá, descendo do Bacaxá, em frente ao DPO, um supermercado novo, lindo, grande, bonito. Então, a gente vai armar uma tenda lá e vai ter uma venda dia 1º, 2, 3 e 4, agora de fevereiro, tá? Então, vamos estar lá em Saquarema, quem for da região ali, Maricá, Ponta Negra, Saquarema, Cabo Frio, Búzios, Salvador, Natal. Pode pegar e ir lá, porque vai ter muita planta legal para vocês lá. Ok, vamos falar um pouquinho dos kits? Vamos lá, eu vou interromper, eu vou tirar essas plantas todas aqui. Vou botar uns dois kits aqui diferentes para mostrar a vocês como é que está saindo esses kits aqui, tá? Porque o pessoal está ficando contente. E ainda tem bastante planta disso, mas eu não sei quanto tempo vai ter ainda. Vamos lá. Pronto, já mudamos o cenário aqui um bocadinho, viu, gente? Então, olha só. Quem pediu, aliás, quem não pediu a lista do catálogo, as ofertas, os kits, a lista dessas coisas, pode pedir. Pede agora pelo WhatsApp. Gente, escreve, não fala. Eu não consigo transcrever tudo que o pessoal fala, não. Então, manda por escrito. Então, você pode mandar para o meu telefone, que é 1197-385-0869. Ou então, para o telefone da Matilde, que é encarregada de vendas, que está de férias, mas ela ainda trabalha, né? A gente abusa um pouquinho, né? E o telefone dela é... Se eu conseguir lembrar, eu ponho aqui na tela, tá? Aliás, se eu não conseguir lembrar, eu ponho aqui na tela. Mas acho que é 11, 9... Bom, eu não lembrei. Eu vou botar aqui na tela. Vai aparecer. Aqui, ó. Vai aparecer aqui do lado, aqui. Então, o WhatsApp da dona Matilde pode pedir, fazer pedido para ela também, sem problema. Lembrando sempre que os kits que a gente vende não têm o tal desconto de 10%. Porque é um kit, é uma promoção. As pontas já saem num preço muito, muito, muito legal. Então, é isso aí. Mas você pode pagar em quatro vezes no cartão. Então, aproveita, né? Aproveita o frete, já coloca isso lá. Outro detalhe em relação aos kits. Houve quem me questionasse e falasse, Poxa, Orlando, mas você é um cara tão enjoado, tão... Lá em Minas, eles chamam de sistemático. Quando o cara é um pé no saco, eles chamam de sistemático, né? Então, eu tenho essa fama de sistemático. Você é um ogro. Pois é. Você é um cara tão enjoado com esse negócio, você agora vai vender plantas sem nome. Ah, o que que acontece, meus amigos? A gente aqui no Equidário, é planta pra lá, é planta pra cá. É planta que vai pra exposição, é planta que volta da exposição. Planta que é replantado. E, às vezes, perde essa etiqueta. Esqueceu de colocar a etiqueta, dividiu a planta, ficou com preguiça. Sei lá. E isso vai acumulando aqui no Equidário, vai fazendo um lote de plantas. São plantas excelentes, plantas de produção nossa. Excelentes, mas que não tem nome. Ok. Então, a gente fica com essas plantas aí. Eu gostaria de vender planta tudo com nome. Lógico. Eu sou enjoado. Então, pra mim, o nome é muito importante. Mas, às vezes, não é pra pessoa que vai comprar. Às vezes, tem gente que já comprou lote de planta minha com nome, pegou, arrancou a etiqueta e chegou fora. Eu não quero saber de nome. Eu não vou botar planta em exposição. Eu não vou ter caderninho que eu vou botar meus nomes. Eu não quero saber disso. Eu quero ter uma planta pra decorar minha casa. Que seja bonita. Que, assim, meu cunhado chega lá em casa e fala, nossa, isso aqui é bonitão. Uma coisa desse tipo. Ok, gente? Então, nem todo mundo faz questão do nome. Então, por que eu vou deixar de atender esse pessoal? Eu tenho as plantas. Eles têm a vontade de comprar. Vamos vender. Se, eventualmente, depois, com o tempo, eles evoluírem para um estágio mais avançado do vício das orquídeas, passarem a ser orquidófilos, orquidiotas, esse tipo de coisa, aí começa a comprar planta com nome. Eu só não vou conseguir identificar essas plantas. A gente sabe mais ou menos que cor que vai sair, o padrão que é a planta. Então, por exemplo, quem comprar um kit com 10 plantas, esses kits sem identificação, vai receber 10 plantas diferentes. É claro que se fizer, pedir 2 kits, talvez vá uma repetida. A gente tenta evitar, né? Tenta pegar as plantas mais diferentes possíveis dentro daqueles cruzamentos. Nós temos hoje, no orquidário, estamos no número 800 já, em cruzamentos. Claro que muitos desses cruzamentos ainda não deram lotes comerciais. Mas, de lotes comerciais, nós já fizemos mais de 300, 400 cruzamentos. Então, a gente tem uma variabilidade muito grande de plantas aqui no orquidário. E tem gente que, a gente quando vai escolher, a gente pega a planta que visualmente, a gente sabe que é diferente uma da outra. Então, a pessoa vai receber 10 plantas no kit desse sem identificação e serão 10 plantas diferentes. Poderão ser duas semi-albas, mas semi-alba uma diferente da outra. Ok, gente? Então, fica aí o esclarecimento aí para as pessoas. A gente vai, a gente... Ah, vende plantas sem etiqueta? Vende. Vende. Tem gente que planta, vende até Pandora, que é o apelido daquelas plantas que o pessoal tira dois bulbinhos, sem raiz, sem nada, pendura aquilo, joga dentro de uma caixa, leva na exposição e vende o negócio lá. E o pessoal fica aquele pevo em volta daquela caixa, parecendo assim, parecendo 25 de março. Eu não tenho feito isso, não. Mas as nossas plantas são bem cultivadas, plantas muito saudáveis. Eu vou mostrar um pouquinho, tá? Então, a gente tem. Temos kits sem identificação em três tamanhos diferentes. Vaso 10. Está lá escrito lá, tá? O vaso 10, que é o vasinho de 10 centímetros. É um vasinho desse tamanho, 10 centímetros. As plantas nesse vaso 10 vão levar, então, de dois a três anos para a primeira floração. Aqui a gente não engana ninguém. Dois a três anos, bem cultivado, tá? Dois, três anos, o kit com dez plantas disso aqui, nesse tamanho, nesse vaso, sai 110 reais. Ok? Aí temos o tamanho seguinte, são as plantas de vaso 14. Essas são plantas que devem flurir entre 12 a 18 meses. Entendeu, gente? Então, vamos dar um exemplo aqui? Olha só. Aqui tem uma. Aqui, ó. Vaso 14. Olha o tamanho disso. Então, na próxima brotação, esse aqui provavelmente já vai flurir. Olha o enraizamento. Olha como é que está isso aqui. Muito bem cultivada. Planta aqui saudável. Não tem coxonelha. Não tem les... Lesmo, às vezes, parece uma lesminha. Todo orquidário tem, né? Então, é o seguinte. Tem essas plantas. São... Olha... Olha o estado disso aqui. Essa aqui é outra aqui. Muito bem cultivada. Quem recebeu as plantas sabe, né? Viu o que recebeu, né? Então, o que acontece? São dez plantas dessas. Que deve flurir entre doze e dezoito meses. Se for bem cultivado. Se você não souber cultivar orquídea, ele vai demorar mais tempo, viu gente? Mas, entre doze e dezoito meses, esse kit com dez plantas sai duzentos reais. E lembrando que quem fizer uma compra cujo valor das plantas chega a duzentos reais, ou passa de duzentos reais, ainda tem uma plantinha de brinde que a gente vai achar alguma coisa interessante aí, que tem pouco, e vão enfiar na caixa. Quem comprou planta semana passada, todo mundo gostou dos brindes, né? Então, tá. Então, tem isso aí. São dez plantas. Ela vai remitida na caixa de papelão, reforçada, embaladinha individualmente. Nada de ficar socando planta na caixa. E vai despachada desse jeito. Tá ok. Chega rapidinho na sua mão. Tá. E depois tem o tamanho seguinte, que são as plantas de pote quinze. Esse aí tá bem limitado, viu? Quem for pedir, pede logo, porque planta adulta, nesse preço, é difícil. E são plantas da coleção, plantas nossas, plantas que a gente usa. Quando ela floresce aqui, se eu conseguir identificar, às vezes eu boto a etiqueta de volta. Se eu não conseguir, ela é vendida, em exposição. E são plantas de altíssima qualidade, tá gente? Então, olha só. Vou mostrar uma aqui pra vocês. Pote quinze. Esse é o pote quinze centímetros. Olha aqui. Raiz não falta, né? Claro que a gente vai cortar isso aqui, né? Então, olha só. Tá em espata. Vai flurir. Provavelmente, as plantas de pote quinze são plantas consideradas adultas já. Ou já floriram, estão prestes a flurir. Então, elas vão flurir dentro de doze meses, sendo bem cultivadas, né? Aqui, outro exemplo aqui. Vamos pegar um aqui. Aqui. Tamanho disso. Raiz muito saudável. Planta grande, bonita, tal. Mal cabe na caixa, né? Então, tem aí. Plantas... Olha aqui, olha. Aqui há uma aqui. Esse aqui, por exemplo, é uma branca. Provavelmente é uma irmã dulce, mas a gente não pode garantir que seja. Mas é alba, tá? Alba de forma redonda. Já até fluriu. A planta que já deu flor uma vez, já tá com espata pra flurir de novo. Muito bem cultivada, muito bem enraizada. São dez plantas disso por duzentos e cinquenta reais. Pode parcelar em quatro vezes, viu, gente? Ok. Então, esses são os nossos kits. Continue fazendo esse pedido. No caso dos kits, peça logo. Porque isso vai acabar. Eu acho que não chega ao final de fevereiro, não, gente. Tá? Então, dá uma forcinha agora, porque em janeiro, a gente tá todo mundo apertado aqui, né? Então, aproveita que o ogro tá duro. O ogro não tem dinheiro pra nada. Então, ele precisa fazer essas coisas, tá? Outra coisa interessante que eu esqueci de mencionar, mas vou mencionar rapidinho. Tá chegando a época de floração de cataceto. Cada cataceto tem sua época de floração. Mas agora tem umas muito legais florindo. As Moneriara Millennium Magic. Tá começando a subir a haste. É aquela preta. Parece um morcego preto. Tá começando a subir a haste. Acredito que dentro de mais trinta dias vai ter dela florido. Tá ok? Tá no catálogo. Tá na faixa de oitenta reais. Tem dez por cento de desconto. Lembra disso, tá? E, por exemplo, aqui, ó. O Peliaton aqui. Olha que legal. Esse é o Peliaton Imperialis. Olha como é que já tá isso. Botar uma planta grande. Bonita a planta. Isso aqui é uma... Pra quem mora em local de clima quente. Isso aqui é uma maravilha. Ela vai perder essas folhas depois. Mas ela cresce. Vira uma planta gigante. Muito legal. Tá? Isso também tá na faixa de oitenta reais. Na promoção, saia setenta e dois. Um cataceto de miristema. De alta qualidade disso aí. Vale a pena pedir, viu gente? Ok? Então é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Por ter prestigiado o canal. Por prestigiar as ofertas da gente e tal. E continua fazendo seus pedidos. Continua assistindo os vídeos. Divulga isso onde puder. Tá? A gente tá com quarenta e... Quantos? Quarenta e dois mil inscritos no canal. Acho que é isso. Quarenta e dois mil. Vamos tentar chegar a cem mil. Olha só que maravilha. Vamos lá, gente. Distribui isso aí. Divulga. Curte. Ajuda a gente lá na maquininha lá do YouTube. Essa coisa toda. E curte. Se inscreve. Aperta o sininho. E espalha isso pros amigos aí. Tá ok? Estamos esperando os seus pedidos aí. Um abraço e bom fim de semana pra todos. E aí E aí E aí E aí E aí